Vidal Antena 1, tenho aqui algumas questões dos colegas, mas queria primeiro colocar-lhe uma questão. Imagino que esteja com um duplo sentimento, contente por regressar ao ativo, voltar a treinar e naturalmente triste pelo resultado e pela estreia menos positiva da sua equipe. Sim, naturalmente que estar a treinar é um aspecto positivo. E claramente o resultado, que eu acho que é o mais importante, é o aspecto negativo. Portanto, sim, um misto de sentimentos, mas muito mais triste pelo resultado do que propriamente por ter voltado a treinar, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia voltar a treinar, era uma questão de tempo. Agora a questão do Diogo Matos, do Jornal Record, apesar de ter melhorado na segunda parte, depois de ter mudado o sistema tático, a verdade é que a equipa apresentou algumas dificuldades na primeira parte, o que falhou nos primeiros 45 minutos? Sim, apresentámos, porque tivemos três dias para trabalhar e nesses três dias preparámos a equipa para jogar de uma maneira contra um adversário que nós pensaríamos que se apresentava de outra maneira e apresentou-se também com uma linha 3 e nós não estávamos preparados para jogar contra uma linha 3. Porquê? Porque realmente só tivemos três dias de treino. Eu sabia o que deveria de fazer, mas pensei que se mexesse na segunda parte sem dar indicações aos jogadores, que o resultado poderia ter sido pior. Portanto, esperei até o intervalo. No intervalo mudei, porque sabia o que é que tinha que fazer e na realidade na segunda parte praticamente só o jogo foi de sentido único. Fizemos 18 remates, não fizemos nenhum golo. Tivemos, a nível de estatística, tivemos mais fortes em tudo, à exceção dos golos e das faltas. O nosso adversário fez 29 faltas, nós fizemos só 9. É um aspecto que nós temos também que ter em atenção. Temos que ser mais agressivos no bom sentido. Temos que ir mais decididos aos duelos individuais e são coisas que nós pretendemos melhorar. Mas, por outro lado, também 29 faltas parece-me um número excessivo. E nós fizemos 9 e nós é que tivemos uma expulsão. Mas temos que ser mais agressivos no bom sentido, não é por maldade. Mas 29 faltas parecem muitas faltas para um jogo de futebol. Não é que... É normal, não é nenhuma crítica, mas acho curioso as 29 faltas sermos nós que temos um jogador fora, onde... Não sei. Mas pronto, é também uma questão de interpretação e eu admito que possa ter havido um erro. Nós também erramos, como eu digo que nós erramos. Mas não foi por aí que nós perdemos. Nós perdemos realmente pela primeira parte que fizemos. Temos que melhorar. Vamos melhorar de certeza absoluta. Mas é como eu dizia. Não estávamos preparados para jogar contra uma linha 3. Pelo pouco tempo que temos de trabalho, era impossível conseguir trabalhar a equipa para jogar contra vários sistemas e pagámos por isso. Na segunda parte, melhorámos, mas vamos melhorar muito mais. Mas essa questão dos 3 centrais é também colocada aqui por dois colegas, basicamente com o mesmo objetivo. O João Filipe Brandão, da Bola da Rede, pergunta se vai manter esse sistema de 3 centrais. Se sim, que aspectos é que acha que tem que melhorar? E o Nuno Dantas, do Mais Futebol, pergunta até se arrependeu com o facto de ter apresentado esta linha de 3 centrais. Nós quando perdemos, claro que depois de perder, nós dizemos sempre, se calhar deveria ter feito assim ou assado, mas não é por aí. Não é pelos 3 centrais. Nós não perdemos pelos 3 centrais. Nós perdemos pela falta de profundidade que tivemos na frente. Não foi pelos 3 centrais. A última questão do Pedro Cadima. Agora, claro que eu, ao tirar um central e meter mais gente na frente, e meter jogadores diferentes também, com essas características que têm mais profundidade, ganhámos nesse aspecto. Mas não foi pelos 3 centrais. Ou seja, os 3 centrais nós vamos usar muitas vezes. Muito mais vezes. A última questão, então, do Pedro Cadima, do Jornal da Bola, pergunta se está decepcionado com a estreia e com a exibição, ou ficaram algumas pistas positivas para o futuro que quer construir? Decepcionado com o resultado, sim, mas a nossa segunda parte foi muito boa. Ninguém pode dizer que não. Na segunda parte só houve uma equipa, que foi a nossa. É certo que o Mourarense estava em vantagem e, se calhar, também, inconscientemente baixou as suas linhas, mas a partir do momento em que nós começámos a jogar com linha de 4, o Mourarense teve muitas dificuldades de impressionar e foi também obrigado. Entre que nós passámos a linha de 4 e eles tiveram muita dificuldade de impressionar e que também estavam em vantagem, foram obrigados a baixar. Mas isso também é uma questão de atitude da nossa parte. De atitude, de ataque ao espaço, como eu lhe dizia, de não perder tanta bola, porque na primeira parte perdemos muitas bolas, onde estávamos completamente sozinhos. Portanto, isso não tem a ver com linha 3. Nós podemos perder muitas bolas, tanto com linha 3 ou com linhas de 4. Se estivermos sozinhos e perder a bola, interessa pouco o sistema em si.